Olá meus amigos, aqui é o Charles, satisfação falar com todos aqui e nesse vídeo especificamente eu gostaria de falar sobre uma das habilidades que eu considero, particularmente eu considero uma das habilidades mais importantes para qualquer empresário de qualquer segmento, que é o seguinte, muitas vezes você conhece aquele cara que teve um grande resultado com o negócio dele, cresceu a empresa dele, a empresa se tornou sólida, lucrativa e fica com a impressão de que o cara é um super homem e que ele fez aquilo tudo sozinho, que construiu do zero e olha, não vou tirar o mérito de quem consegue alcançar esse tipo de resultado, realmente o cara tem muitas habilidades, mas eu te garanto que uma das habilidades importantes para ele chegar nesse nível de resultado foi a habilidade de orquestrar bem uma boa equipe há um erro muito comum de acreditar que o cara constrói a empresa e não é verdade, o cara constrói uma equipe e a equipe constrói a empresa, porque você imagina o seguinte, você imagina aquela visão antiga que se tinha do sujeito que vai para de trás do balcão e diz o olho do dono é que engorda o negócio, cara, você imagina como uma farmácia, por exemplo, poderia chegar a se tornar uma rede de mil farmácias se o cara tivesse esta visão na hora que fundou a primeira vai para de trás do balcão e fica ali, olha, eu não posso sair daqui porque o olho do dono é que engorda o negócio e fica ali atrás do balcão, como é que ele vai conseguir abrir uma no bairro vizinho ele não consegue abrir, é importante que você tenha a visão estratégica, que você pense no seu negócio, se você tem uma oficina mecânica e você quer estar toda hora com a mão suja de graxa cara, é bacana você fazer isso, se você curte fazer lá esse trabalho operacional, mas faça isso como um momento de satisfação de fazer e não como sua rotina diária olha, se você tiver lá toda hora com a mão na graxa, quem é que vai cuidar do planejamento do teu negócio, quem é que vai pensar nos indicadores do teu negócio você tem que ter um momento para pensar no seu marketing, você tem que ter um momento para pensar na sua gestão financeira, para pensar na sua equipe, para pensar no seu cliente então, se você não se ocupa disso, ninguém mais o fará, porque você é o dono da empresa, se você que é o dono e não está fazendo, quem vai fazer por você? então, tenha em mente que você sozinho, você não consegue construir um negócio de sucesso, um negócio lucrativo, você não consegue dar escala ao seu negócio você consegue fazer isso se você tiver uma boa equipe, então tenha em mente que uma das habilidades que você precisa construir é a habilidade de orquestrar muito bem uma equipe, saber contratar, conduzir, dar um feedback positivo não é reunir o pessoal só para reclamar de coisa errada ou de alguma coisa que não funcionou muito bem e ficar só cobrando da equipe reúna a equipe para dar um feedback positivo também, se algo bom aconteceu, se algo positivo aconteceu, compartilha isso compartilha os seus resultados com a sua equipe, inclusive do ponto de vista financeiro, por que não? deixa de ser pão duro, cara, os tempos mudaram se você não tiver a mentalidade de dividir as recompensas que você tem obtido no seu negócio com a sua equipe é provável que você jamais tenha uma equipe que lhe torne capaz de crescer o seu negócio para novos patamares de lucro e rentabilidade então fica ligado nisso, e se esse vídeo fez sentido para você e você acha que mais alguém pode gostar de assistir esse vídeo também compartilha com seus amigos, compartilha com quem você acha que vai gostar de assistir também e se o assunto realmente te interessa, se inscreve aqui no canal muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau